Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui informamos você do que está acontecendo no Brasil. Tensão em nível máximo. Lula toma decisão contra as forças armadas. As forças militares estão irritadíssimo e a corda parece que agora vai arrebentar. Mais uma vez uma ação de Lula contra o Exército. Lula exclui forças armadas de organização de evento mundial sediado no Brasil. O decreto assinado pelo presidente em junho criou o Conselho Nacional para a 30ª Conferência que será em Belém. Preparativos não incluem o Ministério da Defesa até o momento. É pessoal. Os preparativos que vão envolver toda a esplanada e o governo do Pará até agora não incluem o Ministério da Defesa e as Forças Armadas. O fato tem sido motivo de preocupação entre os militares que já participaram da organização de grandes eventos. Fizeram um L os generais Melancia e agora estão arrependidos governo Lula e o Exército em clima de tensão.